Olá pessoal, eu sou a Ana Schermack do Pós-Opera um Café e eu já tô aqui pra falar sobre 3 romances policiais italianos que você precisa conhecer Vocês já sabem, se acompanha aqui o canal há mais tempo que eu sou louca por livros italianos, né? Vocês sabem que eu sou um pouquinho maluca por autores italianos Mas Ana, por quê? Porque eu falo italiano então eu tenho a oportunidade de ler alguns livros no Originais e eu amei Itália, então não sei, tô muito isolativa Mas hoje eu separei 3 autores que eu recomendo e existem publicações aqui no Brasil dos seus livros pra vocês conhecerem Romance policial é um gênero muito bom é um gênero que vocês precisam ler de vez em quando, tá bom? Leia um romancinho policial ali só pra descontrair É um pouquinho meio difícil de contrair com romance policial mas vamos combinar que é um livro muito bom é um gênero muito bom e a gente tem ótimas histórias e vale a pena conhecer O primeiro livro dessa lista é o meu preferido que é o mais escuro que a meia-noite do Salvo Sotili Esse livro foi publicado pela Bertrand Brasil já faz algum tempo aqui no Brasil Ele conta a história de uma família de mafiosos porque, né? O romance italiano envolve uma mafiazinha de vez em quando, não é mesmo? Essa história, ela conta a parte mais, digamos, decadente da máfia é aquele momento em que a Itália começou a julgar muitos mafiosos e muitos mafiosos começaram a entregar as suas famílias e eles começaram a ter que realmente ou se esconder ou matar os juízes e todas as pessoas pra que elas calassem a boca Então, é... começou uma grande caça ao tesouro na Itália pelos mafiosos e esse livro, ele retrata muito bem essa época em que eles precisavam ficar muito mais escondidos e o quanto sofriam as pessoas que eram dessas famílias de mafiosos mas que não estavam tão ligadas aos crimes como as próprias mulheres e filhos, né? Mães, por exemplo Então, aqui você vai ter um gostinho a mais de saber das relações pessoais, realmente, dos mafiosos do que tanto das suas relações com crimes e algo assim Eu acho que esse romance é muito mais psicológico e trata muito mais do mafioso como pessoa do que outros romances que eu já li que falam sobre o mesmo tema A gente tem o Poderoso Chefão, que fala muito sobre isso também que vai narrar ali o próprio Don Corleone com esse lado mais família mas aqui ele tem esse lado mais, tipo, decadente realmente da máfia enquanto lá no Poderoso Chefão eles estavam ali, pelo menos no começo mas, tipo, os anos de glórias da máfia aqui você tem realmente gente sendo presa a qualquer minuto, sabe? E juízes que estavam realmente ali em prol daquela busca de tirar a Itália da máfia e do crime Então, isso é bem interessante pra quem gosta do assunto, vai gostar muito E tem uma cena que pra mim é a preferida desse livro, que eu sempre falo dela que é a cena do mafioso principal, nosso protagonista, falando com a Ana Quando você descobre quem é a Ana, você fica tipo Ok, né? Essa pessoa é muito normal realmente Então vale a pena conhecer um pouquinho sobre Mais Escuro que a Meia Noite do Salvo Sotili Minha segunda escolha foi falar de um autor que, olha, eu não vejo vocês comentando muito sobre ele mas vocês precisariam comentar mais Eu vejo muito a Duda falando sobre livros do autor Eu acho bem bagadante que ela gosta também bastante dele Eu vou deixar o link do canal dela aqui Geralmente ela fala muito sobre romance policial Eu já vi ela comentando sobre livros do Carize E assim, Donato Carize, meu Deus do céu Pessoa incrível, assim Ele, como pessoa, realmente, todas as entrevistas que eu já vi dele Ele é super fofo Apesar de ser um... aqui não tem foto dele Mas ele é um carequinha e ele tem uma cara meio de mal Mas quando ele fala parece que ele é super fofo, super gentil O Donato Carize, ele escreve um estilo meio D'Ambrall Meio descobrir coisas, sociedades secretas E duas pessoas que tem ali correr contra o tempo Os romances dele são meio D'Ambrall nesse sentido Só que ele é o cara que joga D'Ambrall no chão Liza em cima e apresenta como se faz uma história desse jeito Só isso, assim, só isso, sabe? Não é porque ele é italiano, mas eu acho, pelo menos, os livros do Carize Bem mais cativantes Eu amo D'Ambrall também Eu adoro D'Ambrall, assim, foi um dos autores que eu li muito Então eu tenho um carinho muito especial pelo D'Ambrall Eu acho que ele faz uma coisa incrível Que é apresentar a arte de uma maneira diferente Para pessoas que normalmente não teriam tanto acesso Ou tanta vontade de descobrir sobre arte Eu acho isso incrível nele Mas o trabalho que o Donato Carize faz Em intercalar uma história E fazer com que ela se ligue em todos os pontos E deixar o leitor curioso Para saber qual será o próximo passo do assassino Ou o próximo caso daquela situação toda É muito gigantesco, sabe? Ele toma uma proporção muito maior E ele nos torna mais próximos dos personagens, sabe? Porque, assim, o Lon... Eu não lembro como é, Landon Landon, acho que é Landon o nome, né? Provavelmente vai ter errado Mas o nome do protagonista lá Dos livros do D'Ambrall Ele geralmente... A gente já tá tão acostumado com ele Que a gente já sabe todos os problemas da vida dele, sabe? A gente não tem mais tanta aquela ligação com ele E no Donato, como são personagens diferentes E são situações diferentes Geralmente ele consegue fazer com que você se interesse Para aquelas pessoas que estão investigando o crime Por exemplo, aqui a gente tem o Marcos Que é um cara sem memória Que tá buscando a Lara, se não me engano Que é uma personagem que desapareceu E ele tá lutando quanto tempo para encontrar ela E a gente tem a Sandra Vega Que é uma fotógrafa criminal Que tá tentando lidar com a morte do marido E voltar a trabalhar E colocar a vida nos eixos Então, e tudo isso na Itália Então, o Donato Carisi, por favor Conheçam esse autor maravilhoso É Donato Carisi Hoje eu só tô indicando um livro grandinho pra vocês Não vale a pena, tá? Minha última escolha de hoje pra mostrar pra vocês É Perseguição, do Alessandro Piperno Esse é o primeiro livro de uma trilogia Que, por sinal, tem uma capa muito, muito incrível Que é o Perseguição, né? Já pode perceber que o carro tá sendo perseguido Tem umas coisinhas rápido Enfim, não vamos ficar discutindo a capa, né? Mas, enfim Esse livro do Alessandro Piperno Conta a história de um médico, o Leo Que, num ponto da vida dele Aos 43 anos, ele é acusado de um crime E isso coloca toda a vida dele em check, sabe? Tipo, a família começa a duvidar dele As pessoas tão duvidando deles Afinal, é um crime muito idioma Então, você fica ali, tipo E agora? Confia nesse cara ou não? É verdade ou não é? O que tá acontecendo nessa história? Eu acho que o Piperno, ele trabalha muito bem Com os sentimentos da pessoa Ele é um professor de literatura Ele ensina literatura francesa Em Roma Eu acho que ele tem um pouco Dessa coisa francesa, assim Da literatura Ele trabalha um pouco mais É um pouco mais repuscado até Que o italiano Mas, sem deixar de ter aquela coisa Eu acho que os italianos Eles conseguem lidar muito bem Com o romance policial Eles conseguem trabalhar o crime muito bem É até por causa do histórico mesmo Do país De ter sofrido muito na mão da máfia Então, eu acho que eles têm essa coisa A gente vai ter trilha sonora própria nesse vídeo Eu tô vendo Que lindo Não tem nem como brigar Porque é bonito demais Enquanto o Muxu canta Eu só queria dizer pra vocês Que vocês lessem esse livro Porque eu não sei mais o que falar O Muxu acabou com toda a minha Toda a minha empolgação aqui Eu tô agora sendo levada a outro Outro nível aqui Com essa música Com essa melodia Tão bonito Então Parou Parou mesmo Então, leiam o Alessandro Piperno Eu acho que vocês vão gostar Eu acho que vocês vão gostar Do jeito com que ele trabalha os personagens E toda essa questão de Será que é? Será que não é? O que que tá acontecendo aqui? É, principalmente Da forma com que ele trabalha a família Dentro desse livro Da forma com que ele Coloca ali Você Pra analisar Não, ele coloca você Pra analisar o Muxu Não, mas A dinâmica Dessa família Então Vale a pena Acho que falei demais nesse vídeo Mas Enfim O Lucas dá um jeito na edição depois E ele é Ele é legal na edição E deixa os vídeos legais Não Então um beijo grande pra vocês Espero que vocês tenham gostado E não deixem aí Quer dizer Deixem sim Não deixem não Deixa sim Tá? Por favor Deixem aí nos comentários É Uma indicação De um romance policial Que você gosta muito Não precisa ser italiano Como, né Especificamente Foi nesse vídeo Mas Deixem nos comentários Eu aposto que eu vou adorar Porque eu sou louca dos romanos policiais Então vou descobrir Livros novos para ler Beijo grande Se inscreve aí no canal Deixem um like E continuem nos acompanhando Tchau